Galera, vocês estão pedindo muito sorteio e o Steeler Blocks preparou um mega sorteio aqui no Click Simulator Então já assiste o vídeo inteiro para saber tudo sobre esse sorteio Nesse sorteio, como vocês viram no título, vocês vão ganhar um pet muito forte como esses aqui E também vão ganhar uma Game Pass que, mano, eu acho que essa é Lucky Eu trouxe, ó, vou dar duas chances de você escolher qual Game Pass você ganhar O Lucky ou o de três pets, tá galera? Aqui ó, o Lucky ou o de três pets, tá? Super Lucky ou o Multi Egg? Pegar três pets, entendeu? Uma dessas aí o ganhador vai escolher, beleza? Um ganhador vai ter nesse sorteio Então eu vou fazer assim, mano Eu vou fazer melhor, eu vou fazer diferente Eu vou fazer, ó, vou doar dois pets desses aqui, mano, ó Dois desses aqui, cadê? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vou doar dois desses aqui, tá? De Super Lucky, que é um evento de sorte no meu canal, né mano? Até combinou Eu vou fazer uma doação desse aqui em breve Só sair o próximo update que vai ser amanhã, tá? Amanhã meio, acho que é duas horas da tarde Eu vou fazer um sorteio desse pet Rainbow aqui, tá? Porque se eu não me engano tem vários aqui Antes de começar o vídeo, galera Eu peço que vocês têm que ser inscritos no canal Para poder participar do sorteio Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo postado Deixar o seu like E não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo Aí, Staley, como é que eu faço para participar do sorteio? Vou ensinar para vocês agora Mano, tem que bater 200 likes nesse vídeo até amanhã 200 likes Deixa eu escrever direito, likes no vídeo Tá vendo lá, galera? 200 likes no vídeo Também tem que comentar Comentar a hashtag Hashtag StylerBlox StylerBlox 60k E o seu nick na frente Nick Aí você bota o seu nick na frente StylerBlox Beleza? Comenta a hashtag StylerBlox 60k E o seu nick na frente O vídeo batendo 200 likes Você vai concorrer A um pet, tá, galera? Vai ser dois pets Vou fazer, ó O ganhador Tem chance de ganhar de novo? Tem, mano Se ele ganhar, ele ganha mais um Beleza? Ou não pode Vou fazer assim, mano Acho que não vai poder ganhar, não Então vou fazer assim Cada um vai ganhar um Porque se não Se o cara ganhar dois Vixe Então cada um vai ganhar um pet desse aqui, ó Que é o total de 140 Apenas mil pessoas Tem esse pet Então eu resolvi Deixar um pet Mano, eu só vou ficar com um aqui, ó Porque eu Na próxima sorteira Eu vou inserir isso aqui também Mas os ganhadores Vão ganhar esses pets aqui De 140 Quadrilhões de força Já é um pet muito bom Pra quem tá jogando aqui já O nosso querido Click Simulator Então vamos continuar o vídeo O update vai sair daqui A 16 horas, galera Deixa eu desativar meus pets aqui Ele vai sair Daqui a 16 horas, mano Olha isso, ó 16 horas e 22 minutos 22 segundos Nossa, que coincidência Daqui a 16 horas Esse update vai sair Esse vídeo tá saindo um pouco A noite, tá? Mas eu sei que a galera Tá acordada ainda Eu creio que a galera Não tá acordada Vai ser muito da hora Ó, galera Vocês vão ter que fazer isso aqui Pra poder participar do sorteio 200 likes no vídeo 200 likes no vídeo Comenta a hashtag A hashtag EstaderoBlog60K Que é 60 mil inscritos E o seu nick Na frente Aqui é o meu nick, tá? Eu comentei o meu nick Eu não vou participar Porque eu tô fazendo Se eu seria injusto Mas vamos lá Primeiramente, galera Galera, eu tô fazendo Esse sorteio por quê, mano? Porque vocês tão pedindo demais Então bateu já isso aí, mano A gente com certeza Vai fazer esse sorteio aí Pra vocês, tá? Só não vou cafetar isso aqui Que não vai valer a pena, não Deixa eu ver se eu deixei Algum patch aqui No Rainbow aqui Deixa eu ver Não deixei, né, mano? Ainda bem Porque eu achei que ele Deixado ali E tal E, mano Vamos lá Eu vou explicar melhor Pra vocês Esses patches aqui, mano É muito difícil de pegar Eu só peguei um desse aqui, ó Como vocês podem ver Só peguei um desse aqui Rainbow, mano Rainbow Ou shiny, quer dizer Só peguei um shiny Só peguei um shiny Imagina o golden, mano Nossa, é muito difícil de fazer, velho É muito difícil de fazer Um golden desse aqui É muito difícil Eu não tô farmando muito aqui Porque tá bem difícil De pegar esses patches mesmo É um dos patches mais difíceis Que eu já vi aqui do jogo, velho Sério Muito difícil Não sei por que é tão difícil assim Aí, Thalia Por que você tá fazendo Esse sorteio Pra poder ganhar a Game Pass? Mano Porque vai ser um dos últimos Sorteios Desse update, tá, galera? Eu quero fazer esse sorteio amanhã Então precisa muito Mano Tem que bater 200 likes em 24 horas Se não bater o sorteio Não vai acontecer Então, por favor, mano Deixa o seu like Pra poder acontecer o sorteio Fora isso Se não o sorteio não Mano, já mudaram os patches Fora isso O sorteio não acontece, tá? Ó, mudaram os patches, mano Ó Ó, 25 Pega esse Top 1 Pega esse aqui E top 10 Pega esse aqui, mano Ó Mudaram os patches, hein Bacana, hein? Que é isso Bacana, hein, mano Recompensa de placas Dadas em 6 dias Essa recompensa Cada... Acho que é o top Os top 1, né? Que pega isso aí, mano Caraca Caraca, os top Os caras que pegam os top aí Tão diferente, hein, mano Cê é louco? Muito top Esse Frank Bulk Aqui é o top patch O poder do patch dele É 361 Ki Nossa É muito patch, mano Muito patch mesmo Esse dom aqui, galera Ele Tá farmando muito aqui, ó Ele, se não me engano Era um dos primeiros, velho Aqui de cliques A gente tá com o botão Aqui é só clicando aqui, ó Tá vendo, galera? Só clicando aqui, ó A gente vai pegando aqui E vai aumentando o nosso click Entendeu? Eu não quis farmar aqui, mano Porque não vejo muita... Eu não gosto muito de rank, galera Porque eu jogo vários jogos Aí não dá pra pegar vários ranks Nesses jogos em si, assim, né? Não dá pra pegar muito rank, não E, galera Ah, isso ali Por que você tá sorteando Esses pets aqui, mano? Porque poucas pessoas pegaram ele E eu não consigo fazer craft De rainbow, mano Então eu não vou ficar com esse pet pra mim Vai ajudar mais uma pessoa Que tá ligada aí no canal Vocês lembram que tem aqui A área de luck? Não tem mais, mano A área de... Nossa Verifique sua conexão com a internet E tenta novamente Mano, minha internet caiu Calma aí, galera Que eu já volto Voltei aqui, galera Mano Depois de horas Que eu acabei de voltar Minha conexão com a internet Agora, mano Depois de horas Galera Basicamente o sorteio Você já sabe como é, né? Vai ter dois ganhadores O primeiro ganhador Vai ganhar um pet muito top E um game pass Então vai ser a game pass Ou de 13 eggs Ou de super sorte E o pet vai ser esses aqui Que estão sumindo Isso é a regra E as regras vai ser o quê? 200 likes nesse vídeo Em um dia E também deixar o seu nick E também deixar a hashtag Staller Blocks 60k Beleza? É bem simples De se fazer, mano Mano Eu vou continuar o vídeo aqui Só que eu vou explicar Algumas coisas pra vocês Mano A gente tá chegando A 60 mil inscritos Eu sei que vai demorar um pouco Mas eu quero muito Tentar bater essa meta Eu quero muito Tentar crescer o canal E eu queria saber Dica de vocês, galera Se vocês querem lives, tá? Quem assistiu até aqui Já comenta Se quer live no canal De sorteio Jogando comigo Alguma coisa do tipo, mano Vai ser bem da hora Vai ser algo que vai aproximar A gente aqui A gente aqui no canal, né, mano Eu ia falar isso, né A gente vai ficar mais amigos E lembrando assim, galera Os dois ganhadores vão ser Meus amigos no Roblox Não sei quanto tempo Mas vão ser meus amigos Então Eu não sei quanto tempo Eu deixo Mas eu sempre tiro Porque eu tenho que fazer O sorteio Isso é cheio de pessoas Adicionando Não dá pra adicionar todo mundo Então, galera Por isso Que eu tô falando isso, tá? Além de ser o ganhador Vai ser o meu amigo Galera, vocês sabem Que falta 14 horas aqui, ó Passou 2 horas Faltou as 16 E aqui é muito da hora, mano Esse relógio romano aqui Que vai ser um novo update Que vai sair amanhã Esse relógio romano Tá muito bacana Aqui ele fala, ó 10 minutos, tá vendo, galera? 1 é 10 minutos 20 minutos 30 minutos A cada coisinha dessa aqui É 10 minutos Beleza? Então o horário Tá dizendo o que aqui, galera? Basicamente Vamos lá Aqui é 12 Tá? O maior é o tempo 12 Então é 50 50 Tá, né, galera? 50 Ó Tá travado nisso aqui, ó Tá travado nisso aqui, ó Aqui é 5, ó 12 Não, aqui é 5 E 50 Não, 5 horas Basicamente isso aqui É 5 horas Porque tá em 12 em ponto aqui É 5 horas Tá vendo, galera? 12 horas Tá vendo, galera? Ó 12 horas Se for assim, ó Tipo, se esse pequeno Tivesse aqui Seria 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 9 horas 10 horas 11 horas 12 horas Entendeu? Aí como esse grande Está lá em cima O grande é os minutos, tá? E o pequeno é a hora Então tá tendo aqui, ó 12 Ó, 12 Que é isso aqui, ó 12 12 significa 60 minutos E aqui significa A hora 5 horas e 60 minutos 5 horas em ponto, mano 5 horas em pontos Entendeu, galera? 5 horas em ponto É a hora que tá dizendo aí Vamos ver o que vai acontecer Nessa engrenagem Nesse novo update Tô muito ansioso Olha, a recompensa mudou aqui, galera Acho que eu já mostrei pra vocês, né? Top 10 Top 1 Nossa, isso é muito da hora, velho Basicamente é isso, galera Não tem muito o que a gente fazer Eu tenho que tirar os pets daqui, mano Até me lembrou, ó Eu tenho que tirar esses pets, velho Que tão aqui, mano Cadê os pets? Eu quero o Witchbro Ó o tanto de pets velho aqui, velho Nossa, mano Eu vou selecionar todos aqui Eu queria poder vender esses pets, galera De verdade, mano Eu queria muito poder vender esses pets Porque ele não serve mais de nada Quem que vai querer um pet desse aqui, galera? Mano, comenta aí embaixo Quem é que vai querer esses pets, galera? Ninguém Vou tirar ele aqui Ele vai aparecer na mochila, ó Nossa Nossa O tanto de pet velho, mano Que isso, velho De verdade Ó, isso aqui, ó Caraca Nem existe Mano, ninguém pegou esses pets aqui, ó Ou pegaram Porque eu acho que é porque não existem mais, né, mano 300 e... Nossa, galera Eu vou fazer um vídeo aqui Que eu nunca faço, mano Vou fazer um vídeo aqui Pra gente poder... 300 e tantos pets Que loucura, velho Nossa, mano 300 e tantos pets Isso é absurdo Não sei como eu peguei tanto pet assim, não E ainda fazendo o Shein ali, ó Gold... É... Shein é isso mesmo, né? Shein aqui, ó Ah, já tá no máximo, mano Caraca, que brilhante Ai, tá vendo o Shein É, galera Bem bizarro esses pets, velho Muito bizarro Não sei pra que eu peguei esses pets Pra mim apagar esses pets Vai dar trabalho Mas é isso, galera Muito obrigado Quem assistiu até aqui, beleza? Já deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder No vídeo postado E participem do sorteio Boa sorte E é isso Valeu, galera Valeu, valeu E... Fui Uh, saiu pro Antônio Tamo junto, mano É nóis Oi, Starley Tudo bem? Salve Vai sair agora Vídeo do novo sorteio Fique ligado no canal Canal E você tá aparecendo no vídeo Vou finalizar agora Valeu Valeu, mano Salve, DH Antônio E é isso, galera Boa sorte pra geral E é isso Valeu, galera Valeu Tchau Fui Uhul